Música Divina esse teu maliguinho Brincando de olhar pra mim Que coisa mais chique Se quer que eu fique afim Faz de conta Que tudo é possível Até eu ficar com você Meu jeito que me faz sentir O sabor de mim Chegar de mansinho Carinho é bom de fazer Boca a boca Só beijos e beijos O vinho ia acontecer Olho e singelo Magia e fantasia no ar Me deixa sonhar Um brilho insinuante Tão doce é esse instante Outra vez coração quer brincar Um brinde ao sucesso Um gosto de moeixando Meu bem faz de novo Porque isso é bom Um brinde à conquista Amor de revista Casaco de feliz Um brinde ao sucesso Música Tão doce é um brinde ao doce Sabor de only one, chegar de mansinho, carinho é bom de fazer Boca a boca, só queijos e beijos, o vinho ia acontecer Puro e sem gelo, magia e fantasia no ar, me deixa sonhar Um brilho insinuante, tão doce é esse instante, outra vez o coração quer brincar Um brinde ao sucesso, um gosto de moejando Meu bem, faz de novo que isso é bom